Saudações de Atomabaticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube. Estamos também em direto para o Tik Tok e vamos ter então aí a primeira Shop depois da atualização 16.40. A 16.40 trouxe muitas coisas novas, incluindo skins que nós não queríamos que viessem parar a Shop outra vez. Porque até a Epic Games disse que nunca mais vinham parar a loja, mas elas foram utilizadas. E podem vir parar a Shop. E mais um monte de cenas, como a skin da Aurélia que pode aparecer hoje. Portanto vamos ver o que é que é Epic Games. Oh 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 oh! Um brindisca de carinha! Voltou a profissões musicais! Aí está, portanto. Temos aqui várias coisas. Oh! Oh! Ai o Corica! Ok, temos aqui coisas muito finas. Vou ter que ir buscar aqui a minha pasta das skins. E temos que vir aqui porque, supostamente, temos aqui cenas que não se giram há muitos de tempo. Entretanto, temos aqui o nosso vestuário do Reverse 2K, que é mais um criador de conteúdo. Portanto, ele tem aqui a nossa caçadora de tesouros, não é? Que tem dois estilos, como vocês podem verificar aqui, não é? Hum? Tá nice! Temos também aqui a picadinha de sortuda, que é uma picadinha da temporada 1. Tem este som assim. Temos aqui o Palmas Lentas. E temos o Envelopamento Ondulação. Que também é um envelopamento fixe, não é? É um envelopamento muito fixe. Vocês podem adquirir, então, tudo isto por 1400 V-Bugs. É por isso que eu gosto destes packs, não é? São bastante bons. Ou podem ir bocadinhas, cenazinhas à parte. Consoante o que gostarem ou não gostarem. Ou, consoante o que tiverem ou não tiverem de V-Bugs. Agora, aqui na parte dos destaques. Operações musicais. Temos que já ver aqui das operações musicais. Que é uma skin bastante, meu, é uma skin bastante, 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 bastante antiga. Portanto, deve estar na ordem dos 500 dias. Isto é a temporada 1. Portanto, pessoal, pau! 541 dias. A última vez que esta skin apareceu foi no dia 18 de Novembro de 2019. Ok? Foi quando recebeu um estilo novo. Este estilo. E ficou, então, também ativa na shop. Que é fixe, não é? Portanto, temos aqui as operações musicais ou Funk Ops. Eles têm aqui a discoteca dourada. Pá! Até fica fixe com esta skin. Não é aí? Até fica fixe com esta skin. Isto está, portanto, tem um disco, não é? A parte de coisas do Tembaldo de Fortnite. Isto está, portanto, está nice. Diva da discoteca. Temporada 7. Não é? Isto está. Está nice. Até bastante apelativa. Não é? Um pouco para o tralhar. E temos aqui o Globo de Espelhos. Pá! Este é cintilante. É um pouco diferente do outro. Ok? Que não tem tanta luminosidade assim. Mas isto brilha mais. Nota-se que brilha mais. Ok? Só que é branco. Mas, quando sai, é a mesma mochila. Só que aumentar o glow e mudar a cor. Depois damos aqui a treta na discoteca. Não é? Aí está. Esta picadinha. Até curta. E tem som. Olha aí. Vão ver o som? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Depois damos aqui o Sr. Mordiscadinho. E nós temos que ver a quanto tempo é que esta skin não sai no Shop. Portanto, estou no set, basicamente. Você tem um mordiscadinho. Oh! 33 dias. Saiu no dia 9 de Abril. Por acaso pensava que não tinha saído há muito mais tempo. Mas, pelo visto, saiu. Não é assim tão antiga. Ok? A mesma coisa que isso cai para o Laser Shop. E há a mesma coisa e para o Shop. Exatamente. Portanto, saiu há um mês. Saiu esta skin na Shop. Aí está. Temporada 5. É uma skin bastante porreirinha. Não é? Temos também aqui esta picadinha. Mordiscadinha. Tem o tubarão aqui na ponta. Feio. Uma porra. E temos aqui o nosso. Mordiscadinha a Laser. Em que o Laser aponta para o adversário que estiver mais perto de ti. Ok? Portanto, é uma coisa assim até porreirinha. O tubarão é fofinho. Não é comparado àqueles tubarões que nós temos no mapa. Não é? Que são um pouco mais ferozes. Mas, portam bem o Laser. Ele move-se para o adversário que estiver perto de vocês. Depois, temos aqui a Lirda da equipa de Abraços. Abraços de amor. Partam-se do coração de Royal. E temos aqui também a Mochila que é o laço do Abraço. Pá, vocês já conhecem esta skin. Não tem grandes novidades. Temporada 2. Temos aqui a Asa Delta do Abraço. Esta Asa Delta em si já saiu na temporada 8. Portanto, já é um grande espaçamento entre as coisas deste set. Não é? Temos também aqui a Pata do Abraço. E temos aqui a Camuflagem do Abraço. No seguinte para Arnos e Viglos. Fica assim. Força Air de Urso. Aí está. Mais um Glider. E basicamente temos Temporada 2. Temporada 8. Temporada 7. Temporada 10. Temporada 2. Ok. Este Glider com um skin saíram na mesma altura. Mas o resto foi tudo sendo adicionado aos poucos. Depois temos o Coringa. Não é? Este Coringa normal. Enfim, é com aquele MTL de derrotar a lama e depois levá-la para as carrinhas. Não é? Era um MTL bastante agradável de jogar. Em esquadrão. Claro. Portanto, era uma coisa assim bastante porreira. Escolheu uma carta e parte a conjunto de Ganho da Fuga no jogo desde a temporada 5. Uau. Portanto, isto basicamente dos estilos é a máscara que muda só em cada naipe. Portanto, temos o Ouros. Temos o Paus. Temos o Copas. E temos o outro que agora não me lembro. Temos a Mala Algemar. Aí está a mochila para isso. Temos aqui Catastrofe. Oh my God. Há quanto tempo é que não aparece a Catastrofe? Será assim? Se calhar será assim. Não. Acho que leva um PHN. 402 dias. Esta skin. 402 dias. Isto é um wallpaper. Não tem? Com o símbolo do radioactivo. Acho que sim. Portanto, 402 dias. A última vez que saiu foi no dia 15 de junho. De 15 de dezembro de 2019. As skins estão muito perto umas das outras. Porquê é que eles fazem isto de lançar skins raras? Digamos assim. Ou que não saia há muito tempo. Basicamente para cancelar a venda de contas e scam das mesmas. Ok? Temos também aqui a Catinha Tóxica. Portanto, temos ali a gaja com a máscara. Gaja poderia ter uma versão com a máscara, não é? Mas não tem. Temos aqui o Zero Fractal. Temos o skin parmos e viglos. Fica um bocadinho assim meio chamativo no jogo. Ui! Temos aqui os cassetes de alta voltagem. Isto é o mais perto que tu tens de um laser. Não é? Isto é o mais perto que tu tens de um sabre de luz. Eu curto. Eu cortava mesmo. Cortava logo. Eu curtia mesmo ter os sabres de luz como picareta. Não ter aquela movimentação. Ou aquele gameplay dos sabres de luz que nós conhecemos do MTL. Ou mesmo do jogo. Mas ter como picareta. Porque ter as skins do Star Wars e não ter essa picareta fica um bocadinho triste. Eu pensei que até no dia 4 de maio. Mid The Force Beed With You. Não é? Portanto o dia de Star Wars. Como é designado pelos fãs. Eu pensei que viesse esse MTL. Ou viessem os picaretos para o jogo. Mas a verdade é que não tinha uma atualização programada. Não é? Outfix nem isso. E basicamente ficámos à espera de qualquer coisa acontecer de Star Wars. Skins. Nem tempo shopping. Zero. Portanto. Mais. Mais. Acredito. Que venha aí uma temporada sobre Star Wars para encher o nosso inventário de skins. Pedro Mateus. Viesse a picou o cartão. Muito obrigado por teres passado aí Pedro Mateus. Chegando para o Player. Temos aí o Ufa. Ufa. Temos o Chonadeira. Este emote é bastante... É carismático. Digamos assim. Depois temos aqui o Pocotão do Batman Zero. Batman Zero. Asas do Batman Zero e Machado do Ganjo. O que é que se passa aqui? Temos o Batman. E quando eu ponho o Batman sem a capa ele está zangado. Mas quando ele ponho a capa o gajo fica... Oh. Já está zangado outra vez. Já não fica feliz. Oh. Ele ficava feliz. Já não fica. Epic Games deve ter reparado nisto. Se for a vir às outras item shops anteriores. Quando mete a capa ao Batman ele te sorri. Agora já não dá. Portanto fui corrigido nesta atualização não é? Ficava... Epá. Eu nunca tinha visto o Batman a sorrir não é? Rocking YouTube. Como é que é? Estão tudo bem contigo ou não? Portanto. Temos aqui o Batman. que é uma seguinte dos cómics que estão a sair através da Panini. Através das bancas. Através de outras pontes de venda. Não é? Papelarias etc. Em Portugal não há. Ok? Se quiserem em português terão que mandar vir do Brasil. Mas pagam bastante. Ok? Mandar vir coisas do Brasil pagam bastante. Uma forma que eu tenho de vocês verem os cómics. Se perceberem em inglês claro. E terem logo acesso ao conteúdo digital. Neste caso Asa Delta que é a oferta do cómic 2. E Asking Darling Queen que é a oferta do cómic número 1. É assinar através de uma VPN o site das DCs cómics. Do universo DC cómics. Portanto. Basicamente. O site oficial das cómics da DC. Já. Perceberem este trocadilho. E registro como uma VPN. Porque ele não permite o registro. Nem navegação desse site. A partir de um IP que não esteja nos Estados Unidos. Portanto. Eu tenho vindo a explicar isso. E é uma excelente alternativa para vocês garantirem esse conteúdo. Porque a pessoa lhe vende muito caro. Aqueles sites que vendem códigos. Têm a Arlequine a 20 pau já. A Asa Delta está uma pechincha. Agora. Porque há muitas. Mas. Relembrando que não comprem. Não vão esses sites comprar a seguindo da Arleia. Por 20 pau. Porque ela vai saindo em termo de shopping. Possivelmente a 1.500 euros. Portanto. Poupam logo 5 euros. Se dá para comprar o bastão. Que vocês tanto me mandam mensagens. Do tipo. Quero bastão da Arlequine. Quando é que sai o bastão. Possivelmente em Junho. Quando ela saiu também em termo de shopping. Além disso. Com esta atualização 16.40. A skin da Arlequine. A antiga. A primeira que saiu. Foi atualizada. Portanto. Isso vem tudo para a shopping. Ok. Eles vão meter as skins da DC. Começaram a meter as skins da DC. Juntamente com a Katu Roma dos comics. Que também foi revelado nesta atualização 16.40. E eu não gosto de uma coisa nessa skin. É porque ela não tem ombigo à mostra. E nos comics tem. Foi censurada para o jogo. Não sei porquê. Mas pronto. Mas temos então aí as skins da DC a chegar. Portanto. Não comprem aqueles preços abusados. Dos sites. Nem aquela pessoa que. Ai. Tem códigos e tal. Vê lá se queres comprar. Não calham nisso. Por favor. Porque. Vocês têm que ter tudo do mesmo sítio. Para garantirem. A skin. Que vem. Com o registro dos seis códigos. Dos comics. Ok. Eu não sei se é um estilo para o Batman. Não sei se é uma versão do Batman final do último cómic. Nós não sabemos. Ok. Sabemos é que o Batman vai mudando. Não é. Consoante o avançar da história dos comics. Que trespassa para a história do jogo. Não é. E tem outros personagens. Possivelmente. O Deadshot também vem. Não. Não sabemos. Mas pronto. Aqui. Estamos então seguindo do Batman. Temos aqui esta picareta. Que. Ele construiu com partes da sua armadura. E gadgets. Que foi portando nas lutas. Num loop. De 22 minutos. Que é a Storm. Temos aqui as asas do Batman Zero. Que é a oferta do comic 2. E ficam muito fixas. E temos aqui este. O wallpaperzinho. Para quem comprar este pack. Que está agora a 35 paus. Não é. 35 euros. Por este pack. É super caro. Uma skin. Super caro isto. Mas claro que. Eu comprei isto com desconto. Aliás. Com o resgate da asa deltis. Ficou-me super barato. Pois podem comprar cada coisinha. Não é. Cada coisinha que quiser. Está aqui. Cavaleiros coordinários. É um excelente pack. Para vocês adquirirem. 2.600 V-Bugs. Só passa os. Onde é que o mosquito. Fora em que se. Só passa 600 V-Bugs. Do preço de uma skin lendária. E neste pack. Tu tens. Três picaretas. Três mochilas. E três skins. Portanto. Acho que vale a pena. Não é. Portanto. São itens bastante porradinhos. Está aqui já há algum tempo. Há algum tempo. Que também já está. Dois. Três dias. Três. É um pacote da gente duplo. Que muita gente também queria. Mais caralho. Se calhar pelas picaretas. Mas este. Este pacote também tem. Três skins. E três mochilas. Fica um bocadinho. Mais barato. Que o da comida. Mas. Mesmo assim. Não tem três picaretas. Como o outro. Além disso. Se quiseres as picaretas. Teste que as comprar à parte. São 1.200 V-Bugs. O que significa. Que este pack. É mais caro. Mas também. Será mais requisitado. Pelos players. Por isso é que a épica. Que faz isto. Deve render mais. Com a comida. E pronto. Fica muito mais caro. Pronto. Esta é a seguinte. Esta é a loja. Para o dia 12. De Maio. De 2021. Temos então aqui. O vestiário. Do Reverso 2K. E temos também. Aqui os destaques. Que marcam então. O regresso. Das operações musicais. Temos a líder. Da equipe. Abraços. Que recebeu uma cena. Qualquer. Nova. Que é isto. Eu vou botar isto aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ok. Vamos ao Calhas. Agora vamos escolher. Só para ver. Esta. Exatamente. Tela cheia. É isto. Portanto. Aqui vemos. Ali dos abraços. Não é? Que é o líder. Com uma espécie de robô. Armadura. Não é? Está ali com a cabeça. Portanto. Uma versão ciborgue. Dela. Portanto. Isto foi a oferta. Do. Para os. Possuidores. Do clube fortnite. De maio. Atenção. Que o salve o mundo. Também vai ser gratuito. Não é o salve o mundo. Fundador. Que obtens. V-Bucks. Através de. De. Objetivos. Do. Livro de coleção. Não é isso. É. Basicamente. Jogas. Só a história. Não é? Não é? Não é a versão que te dá. V-Bucks. Ok. Mas pronto. Também é uma oferta do. Clube fortnite. Para este mês de maio. É mais uma coisinha a juntar. Este wallpaper. Supostamente. Este é para começar. A lançar teorias. Sobre a nova temporada. Que eu penso. Que seja. Qualquer coisa do futuro. Porque agora. Temos a parte do primal. E depois. Podemos passar. Para o futuro. Ok. Robôs. Gadgets. Etc. Se passarmos para o futuro. Possivelmente. Teremos um Ben 10. Com skin. Imagina. Não é? Temos agora. O mutano. O Ben 10. Alienígenas. Espaço. Etc. Star Wars. Quem sabe. Portanto. Isto aqui. Já dá para muitas teorias. Ok. Percebe. E o pessoal que gosta muito de inventar. E fazer vídeos com teorias. E ideias soltas. Já está. A aprofundar este wallpaper. Até mais não. Mas pronto. Temos aqui. Vários old papers. Ah. A skin da Alloy também foi atualizada. Regressará à loja. Ok. Muito em breve. Depois. Há skins que são. Foram libertados neste. Neste. Nesta atualização 16.40. Que tem. Que tem. 2 skins que são conceptos. Ok. É uma skin preta. E uma skin com uma máscara. Com um estilo alternativo. São conceptos da comunidade. Portanto. Cada vez mais. Epic Games está a apostar. Nas criações. De utilizadores. Como tu e eu. Que gostam de desenhar. Que gostam de criar. Gostam de fazer montagens. A ver o que dá. E realmente. Não sei se será por falta. De capacidade. De inventar skins. Porque eles podem ir. Buscar skins. Eles pagam pessoas. Para criar skins. A empresas. A freelancers. E eles pagam para. Para obter em skins. Mas. Agora estão a ir buscar. Muito aquelas pessoas. Que fazem isso. Por diversão. Ok. Para a comunidade. E etc. E eu. Até acho. Isso. Bastante agradável. Para essas pessoas. Que criam. Basicamente. É tipo. Muito obrigado. Pela parte da Epic Games. Claro que. Eles têm a skin no jogo. Não sei se. O dinheiro. É. 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 Algum. Para o criador da skin. Porque logicamente. Está-se a usar ali. Uns copyrights. Não é? Mas. Assim. Acho isso. Isso. Fantástico. Outra coisa. Há um modo de jogo. Que eu vou tentar fazer o vídeo. Que é. A Aurelia. Se fores lá. Acho que não é preciso levares a skin da Lara Croft. Mas. Se fores lá. E roubares a arma. Entras em conflito com essa NPC. A arma é uma escada. Dourada. Ok. Entras em conflito. E basicamente. Ficas com. A skin dourada. Da Lara Croft. Se te lembras muito bem. Se te lembras muito bem. Muito bem. Se te lembras do jogo. Em 1996. Na Saturn. Na Playstation. Havia um nível. Na. Na segunda. Na segunda parte. Do jogo. Que tem capítulos. Tem 4 capítulos. Portanto. No segundo capítulo. No nível de 3 ou 4. Havia uma. Uma zona. Que tinhas. O Palácio de Midas. E o Palácio de Midas. Tinha uma mão. Que. A Lara. Entrando. Em contacto. Com a mão. Portanto. O objetivo. Daquele. Nível. Era encontrar. Barras. De prata. Ou de bronze. E transformá-las em ouro. E colocar. Essas. Barras. Numas. Portas. Para. Conseguir. Ultrapassar. Essa parte. E realizar. Para. A seguinte. Mas. Se a Lara. Subisse para a mão. Não é? Por algum motivo. Saltaste para a mão. Ou tocaste numa zona da mão. Que era a mão de Midas. Da estatua de Midas. Mas. Ela basicamente. Ficava a dorada. Portanto. É também. Uma pouca nostalgia. Para os jogadores. Que. Jogaram Tomb Raider. Como eu. Mais de. Eu não sei quantos gameplays fiz aquilo. Mas. Bastantes. Porque. Comprei a consola. Comprei um comando. Comprei. Aquilo tinha um. Um disco de demos. Eu só tinha o Tomb Raider. Portanto. Basicamente. O Tomb Raider. Foi o meu jogo. Durante. Muito tempo. O que. Sabem. Como era difícil. Que eu receba doações. Mas. Toda gente tem as doações. Pela vossa parte. Portanto. Nada. E nada. Eu trabalhei um verão inteiro. E consegui juntar algum dinheirinho. Com os meus pais. Para me ajudar na altura. E consegui comprar então. Uma console. E o Tomb Raider. Foi o meu primeiro jogo. E. Também era o primeiro jogo. Em 3D. Na terceira pessoa. Ok. Portanto. Foi um grande marco. Depois. Mais coisas. Vêm algumas skins diferentes. Vem um pack. Um starter pack. Que basicamente. É. Uma skin. Da nova geração. Mas está. Só. Eu não digo codificada. Porque ela. Foi revelada. Mas está só. Agregada. A Epic Store. Não é. Portanto. Por isso aí. Claro que não há Epic Store nas consoles. E está. Basicamente. Só. Marcada. Para a Epic Store. Portanto. Vai acontecer qualquer coisa na Epic Store. Para tu ires lá. Resgatar. Aquela. Aquela. Aquele pack. Que é grátis. Por algum. Tempo. Ok. Pois fica. Pago. Depois desse. Tempo. Limitado. Deve sair nas plataformas todas. Temos também. Outro. 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 Seguindo da temporada. 4. 5. Pow. liers. 6 ou 7. Já não lembro. Aquela gaja. Que tem uma. Eu não sei se tem uma Sk8 aqui. Deixam. 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 Eu acho que era um passe de batalha. Deixam. Aqui. Não era esta. E para ir. Não sei se esse era um passe de batalha. Ou não. Não. Seguir não. Não era. Temos uma Sk8. Que é muito parecida. é esta. Só que agora que tem barba. Esta é a Arlen King que vai vir para a loja outra vez. É basicamente o mesmo modelo desta. Só que a posição e o fato diferem. É esta. Exatamente. É esta. Esta skin. Esta skin, exatamente como está aqui. Estas coisas que ela mostra aqui junto às mamocas. É o mesmo símbolo daquela skin. Portanto, vocês veem que ela tem uma cobra no chapéu e basicamente a outra skin que vem para o jogo, tem os desafios, tem o cabelo como cobra. Por isso é que eu disse que era uma espécie de medusa. Mas as marcas que ela tem no corpo e além na blusa são exatamente iguais. Portanto, pode ser uma versão diferente desta skin. Não é? Esta é uma versão mais Indiana Jones, estilo sombrio. Eu não sei o que é que diz da skin. O que é que diz da skin? É uma escada e pronta para dar a volta. Parte do conjunto de cobras do jogo desde a temporada 8. É, temporada 8. Portanto, é uma versão desta skin. Ok? Portanto, é uma coisa que eu também reparei e muita gente já deve ter reparado. E basicamente temos então também isso. Mais coisas. MTLs novos. MTLs repetitivos. MTLs que dão prémios. Vamos ter ali um glider que é a prova de venceres o MTL que vai acontecer. Eles agora até têm emitido vários MTLs para tu jogares. Têm muitos aqui. Olhem aqui. Estilo criativo. Muitos para vocês jogarem. O MTLs regressou. O MTLs regressou. O MTLs regressou. O MTLs vai regressar com a cena do ouro que estava disponível só para esquadrões. Temos também os Trials. Também já fiz vídeo só que ainda não fiz o upload. que jogando solo, duplas, trilhos ou esquadrões durante 40 minutos ganhas um badge. Esses badges, à medida que os fãs ganhando, vão dar um spray, um emoticon e também um envelopamento. Um dos primeiros que eu ganhei foi... deixa eu ver aqui... foi este. Aí está. A lanterna. Portanto, temos aqui várias coisas. Também já ganhei este. Está muito fixe este emote. E é basicamente isso. As coisas vão aparecendo. E vamos ver então o que é que acontece nos próximos dias com o Fortnite. O que é que vai aparecendo. Realmente que hoje vamos ter então aqui o campeonato do Mutano. Campeonato de Jovens Titans. Jovens Titanos. 12 de Maio. São duplas. Para concorreres... Só por concorreres ganhas um spray. Se concorreres e fizeres 8 pontos ganhas um wallpaper. Se fores de um dos 2.600 e qualquer coisa lugares em Portugal. 700 e qualquer coisa lugares no Brasil. Ganhas a skin e a mochila. E claro, vem o set completo com o emote. O pacote Mutano vem no dia 13 com o emote. Vem o emote. Vem a piquareta. E pronto. A skin e a mochila. Basicamente é isto. Portanto temos aí o campeonato de jovens titãs. Daqui a 16 horas. Que é perto. Não é? Pronto. E é isto. Temos aqui então. Lá a dourada chegou. Não é? A Aurélia. E não sei porque é que puseram mamas nesta skin meu. O que é que ela tem ali mamas? Não é? A skin tem mamas? Porquê? É um esqueleto. Uou. Pfff. E temos aqui este skin. E temos aqui o vestido de reverso. Pronto. Este é então o vídeo. Não é? Da shop. Com algumas explicações da atualização 16.40. Que revelou algumas situações do mapa novas e tal. Tem a ver com os cómics. Temos novos desafios do pináculo. E tudo isso então para as próximas 2 semanas. Vamos ver o que é que acontece. Isto agora. Eles têm a mania de sacar dos hot fixes. E adicionar coisas. Não é? Existem 16 packs codificados. Em que 11 são de... São com texturas de alta definição. Portanto são skin. E os packs que não são coisas devem ser modos. Se calhar alguma dança nova do Tik Tok. Etc. E estamos assim. Portanto obrigado a quem assistiu este vídeo. Vamos então continuar com um joguinho ou dois. E o vídeo da live da shop termina aqui. Portanto se ainda não és subscrito. Subscreve-me os canais e as redes sociais. E não te esqueças de apoiar-me na loja com o código NETWEB. Mais uma vez obrigado por assistir este vídeo. Vê-vos então no próximo NETWEB IS OFF RASA. Boa! Boa!